A NASA irá lançar um novo telescópio espacial em 2023 para investigar o universo. Em 2023, a NASA terá um novo olho vasculhando o espaço e buscando solucionar algum dos maiores mistérios científicos de hoje. Tudo isso graças à nova missão aprovada chamada de Spectrofotometer para a História do Universo, Época e Reionização e Exploradores de Gelo, apelidado de Esferex. O instrumento é desenhado para atacar duas questões chaves, como o universo se desenvolveu e quão comumente os locais cruciais para a vida existem pela nossa galáxia. O administrador da NASA, Jim Brindstein, disse em uma afirmação, Estou realmente empolgado sobre essa nova missão. Não apenas ela irá expandir a poderosa frota de missões baseadas no espaço, dedicadas a desvendar os mistérios do universo, mas também é uma parte crítica para um programa equilibrado de ciência que inclui missões de vários portes. Os instrumentos do Esferex serão capazes de obter luz ótica e próximas do infravermelho, de uma enorme quantidade de fontes, mais de 100 milhões de estrelas na nossa própria Via Láctea e mais de 300 milhões de outras galáxias. O Esferex vai ser capaz de lidar com duas diferentes, mas igualmente fundamentais perguntas nessas duas diferentes áreas. De acordo com o que foi dito, o Esferex irá escanear através de todo o céu e reunir informações e dados em 96 comprimentos de ondas diferentes de luz. Dentro da nossa Via Láctea, o Esferex irá mapear água e moléculas orgânicas, os quais são ingredientes fundamentais para a vida como a conhecemos, e, além da nossa galáxia, irá olhar para o passado, para os primeiros momentos do nosso universo. Os cientistas serão capazes de utilizar esses dados para priorizar a observação de um dos locais para outras futuras missões com telescópios espaciais, incluindo o James Webb Space Telescope e o Wild Field Infrared Survey Telescope. Thomas Zubrichen, administrador associado da NASA, membro da diretoria da missão, disse na mesma declaração que essa fantástica missão será uma mina de tesouros para os astrônomos. Será capaz de compilar um mapa galáctico sem precedentes, contendo impressões digitais dos primeiros momentos da história do universo. E nós teremos novas pistas para um dos grandes mistérios da ciência. O que fez com que o universo se expandisse tão rapidamente em menos de um nanosegundo após o Big Bang? O Esferex está previsto para ser lançado em 2023 e é programado para funcionar por dois anos, com um custo de 232 milhões de dólares, não incluindo os custos do lançamento. Esse era o vídeo que eu tinha que trazer para vocês, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, um abraço e até o próximo vídeo.